Olá, sejam todos bem-vindos para mais esse vídeo do canal. Hoje eu vou deixar uma dica para vocês. Na verdade, uma dica é a pedido de um inscrito do canal que pediu para mim fazer um vídeo sobre link dedicado. No caso de você ter um link dedicado para você. Então eu vou explicar agora e mostrar como que funciona isso e valores para vocês poderem entender, tá bom, gente? Mas antes disso, por favor, quem puder, inscreva no canal que isso ajuda demais a gente. Deixe um comentário que eu vou ajudar você pessoalmente, tá bom? Então, gente, como que funciona o link dedicado, tá? Hoje a gente tem a banda larga. E a banda larga, o que acontece com a banda larga? Você tem uma grande limitação na hora de entregar os pacotes, tá? O que seria isso? Na hora de... Você contrata 300 MB, porém você nunca vai receber a velocidade total da internet, tá? Ela vai oscilar, principalmente em picos de horário, horário comercial, que geralmente tem aqueles picos de acessos, né? Então, as empresas, o que que eles fazem? Eles contratam um IP dedicado, tá? O que seria isso? É um IP que você vai consumir 100% do tráfego da sua internet. Então, eu vou deixar esse... Isso aqui é uma prestadora de serviço, mas aqui explica tudinho para vocês poderem entender como que funciona, tá? Mas eu estou explicando o grosso modo aqui para vocês poderem ter noção do que que é, né? Muita gente confunde a banda larga com... Com o IP dedicado. É diferente, tá gente? É diferente. O aparelho é diferente. Não é o mesmo modem. Muda muita coisa. A diferença é que você vai ter a velocidade que você contratou. Você contratou 300 MB, você vai ter 300 MB de download, 300 MB de upload, 24 horas por dia, tá? Você, além disso, você tem várias vantagens. Eu vou mostrar para vocês quais as vantagens aqui. Então, aqui, no caso, eles vão mostrando como seria o link dedicado. Você tem várias empresas. Aqui, eles falam de garantia de banda, upload e download no mesmo... Na mesma frequência, ali na mesma taxa. O que você contratou 300, vem 300. A latência melhora. Então, tem várias coisas aqui que podem melhorar. Então, hoje, eu vou pegar um aqui, tá? Um serviço aqui. Seria, tipo, o da Vivo. Para a gente usar ele como parâmetro, tá? É o que eu usei há muito tempo aqui na cidade onde eu moro, na minha empresa. Porém, hoje, eu tenho uma outra solução. Eu vou deixar para vocês o que eu uso hoje. Hoje, porque, realmente, hoje, não dá para pagar esses valores aqui. Então, hoje, para você ter o caso de fazer o contrato de 200 MB de download e upload, você vai pagar 839 reais por mês, tá? Nisso, você vai ter um IP fixo. Aí, no caso aqui, o 100% de banda, o tráfego ilimitado, o seu modo incluso e o suporte, né? Mas, é muito caro, gente, ainda. Então, isso aqui foi feito para a empresa ou para quem faz home office. Quem tem que entregar documentos ou fazer, tem trabalho em casa e não pode ficar de jeito nenhum sem internet, essa daqui seria a solução. Porém, é caro, tá? Então, aqui, se você pegar aqui hoje, o que eu tinha antes era esse plano aqui de 300 MB na minha empresa. Ele é excelente, eu nunca fiquei sem problema, já tem 6 IPs fictos para você. Você tem o tráfego ilimitado, tem o roteador. Gente, é excelente, eu nunca fiquei sem internet lá, nunca tive problema, tá? Porém, o valor é isso daí que vocês estão vendo. Para usuário hoje, residencial, fora de questão, não dá, né? É muito caro. Porém, a solução que eu tenho hoje aqui é o IP fixo, tá? Eu trabalho com a Vivo e o meu IP é fixo, tá? Então, o que acontece? Eu tenho a minha taxa de download e upload, ela é sempre muito boa, muito boa mesmo, tá? Tem as oscilações, mas nada que atrapalhe. No meu caso aqui, eu nunca fiquei sem internet, é muito boa, é fibra, nunca teve problema. Então, ela é bem estável. Mas, a opção que vocês têm, gente, eu vou deixar para vocês poderem ler para o vídeo não ficar muito longo. É como que funciona, o que você pode fazer, como contratar. Então, quem tem uma pequena empresa ou tem uma empresa e tem, precisa de uma internet ou tem um servidor para poder tocar aí e está tendo problema, a solução seria essa daqui, tá? Então, hoje é mais uma dica, mais uma explicação para quem estava com dúvida da diferença da banda larga e, no caso, de um IP dedicado, né? As diferenças, vocês vão conseguir hoje entender isso, tá? Espero que eu tenha ajudado vocês. É o amigo que estava querendo saber como é que mais ou menos funcionava. Espero que eu tenha sido claro e o que eu vou deixar aí na descrição, eu acho que vai conseguir tirar toda a dúvida de vocês, tá bom? Que Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma ótima semana. Um abraço.